Se a perguntar do campo, eu sou você que luta pela perda Quero a minha idade, que eu não sei Não é eu, 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 não é eu Só no tempo e eu me saio de gente Não é eu, nunca, tu sabes, mas não sei Gente amiga de todo o Maranhão, muito boa noite a todos vocês. É uma alegria poder estarmos juntos aqui nesse evento que hoje a gente pode dizer que o Maranhão está aqui, representado por expressivas lideranças no dia do lançamento da candidatura a deputado federal do nosso querido amigo Leverton Rocha. Eu estava com o Flávio andando aí em muitos municípios esses dois dias. Fomos a Itapecuru, fomos a Presidente Vargas, Vargem Grande, Nina Rodrigues, fomos a Mataroma, Anapurus, Buriti de Nossa Vaz, Chapadinha, Presidente Dutra. E estamos chegando de uma grandiosa carreata na região de Dom Pedro. Todos esses municípios, no contato direto com as pessoas, a gente recebe o carinho e a manifestação de vontade de mudar a realidade do nosso estado. Nós que estamos aqui, que viemos lá de longe para poder participar desse importante ato que é o lançamento da candidatura do Leverton a deputado federal. É evento prestigiado por prefeitos do Maranhão de todos os cantos. Falou aqui o prefeito de São Francisco do Maranhão, está aqui ao nosso lado o prefeito da nossa capital, São Luís do Maranhão. O Leverton é votado no Maranhão inteiro, votado de norte a sul, de leste a oeste. Será um dos deputados mais votados do Maranhão, sem dúvida. Uma expressiva votação aqui em São Luís. E mesmo lá longe, na nossa querida Balsas, ele terá o apoio de fortes lideranças que são vereadores e também apoio do Roberto Rocha e do seu irmão, que é prefeito daquele município. O Leverton tem todas as condições de bem representar o nosso Estado na Câmara, como vem fazendo. E eu desejo muito, desejo muito estar no Senado Federal, para como senador da República, poder fazer com que o povo maranhense bata no peito e diga, o Maranhão tem um senador, um senador de verdade. Eu terei alegria, o orgulho de dizer que acho que na história do Maranhão, na história de São Luís, prefeito Edvaldo Alanda, nunca alguém saiu da estrutura do município de São Luís para ir ao Senado Federal. Nós vamos sair, sim, da estrutura da Prefeitura de São Luís, na condição de vice-prefeito, para ser senador da República e ajudar Edvaldo Alanda Júnior a fazer um grande mandato aqui em São Luís e o governador Flavidino a fazer um grande mandato no Maranhão inteiro. Nós precisamos dar uma chance ao Maranhão. Amigas e amigos, por onde andamos no Maranhão, a gente percebe o Everton. A gente sabe o que é política. Eu já fui deputado estadual, eu já fui deputado federal em vários mandatos, já fui candidato ao governo, ao Senado. Eu conheço mais ou menos a política. Eu já fui filho de vereador, filho de deputado estadual, de deputado estadual, filho de governador, de prefeito. Eu já fui o deputado menos votado do Estado e já fui o deputado mais votado do Estado. Conheço o Maranhão de norte a sul, leste a oeste. Eu nunca encontrei no Estado um ambiente tão propício a se fazer uma grande virada de página como tem hoje no Maranhão. Nós vamos vencer a eleição de governador, vamos vencer a eleição de senador. Por quê? Porque, amigos, quem dá o poder ao povo é o povo também quem tira quando cansa. O povo, além de estar cansado de 50 anos de promessas não cumpridas, o povo está engasgado com um ato de violência que se praticou não contra um cidadão, não contra um governo, mas sim contra a democracia que custou muito caro a todos nós brasileiros. O Maranhão elegeu em 2006 Jackson Lago governador. Somente o povo poderia dizer se ele continuaria ou não no Palácio, pois aquela que perdeu a eleição, inconformada porque não respeita a vontade e a decisão do povo, reuniu-se no Senado Federal. E exatamente porque Jackson não tinha um senador, o mandato dele foi tirado na marra das mãos do povo do Maranhão, que foi quem deu o mandato. Nós vamos devolver ao povo do Maranhão o governo do Estado através do Flávio Dino. Flávio Dino será, no governo, o juiz para fazer o certo pelo povo do Maranhão. E eu estarei em Brasília, no Senado Federal, sendo bandeirinha para evitar que eles deem bola nas costas de nós, que eles façam gol de impedimento, como eles estão acostumados a fazer. Não permitiremos que novamente, não mais contra o mandato, porque cremos que o raio não cai duas vezes no mesmo lugar. Desta vez é contra a governabilidade. Querem fazer tudo para impedir que o Flávio faça um bom governo. e nós, na Câmara, com o Everton e tantos outros deputados federais, comigo no Senado Federal, nós vamos estar lá para ser defensores e intransigentes do povo do Maranhão, do povo de São Luís. Meus amigos e minhas amigas de todo o Maranhão, saibam que estou reunindo todas as forças, todo o potencial que tem dentro de mim, todo o vigor da minha juventude e da minha geração. Para não permitir que eles façam do Senado Federal um último refúgio de um poder oligárquico que maltrata e humilha o povo do Maranhão perante a nação brasileira. O Maranhão não é deles, o Senado também não é deles. Por isso é que nós vamos daqui a poucos dias dizer, todos juntos, em uma só voz, soltando um grito que está preso na garganta, dizendo para o Maranhão Brasil e ao mundo que o Maranhão é de todos nós. parabéns o Everton, parabéns amigos, parabéns amigas, vamos juntos à vitória. Está aí o nosso senador, o nosso senador Roberto Rocha, é Roberto Rocha Senador. Queremos agradecer a presença do vereador Gilvan, lá de São Domingos do Azeitão, professor Renaildo, lá de Itinga, vereador e professor lá da cidade de Itinga, tá legal? Pessoal de Pedreira,